Oh, ele me pegou! Eu também peguei você! Antes de você me devorar, me concede um último desejo. Eu posso conceder. Afinal, eu sou um animal, não um monstro. Pode me passar aquilo? O quê? Essa caneta? O quê que você vai fazer? Vai escrever seu último desejo no testamento? Meu pãozinho vermelho voltou! Vai lhe apegar! Oh, está ali, gatinho mau! Opa, me enganei! Está ali! Oh, melhorou muito! Eu nem quero ele, mas eu tenho que pegar. Eu não sei exatamente por quê, mas eu preciso dele. Mamãe! O quê que há de errado comigo? Eu não consigo parar de pensar naquele ponto vermelho! Liquidação Galo! Olha só! Um gatinho? Gatinho! Al fim d'ajuste! O que você está realmente perseguindo? Hum, deixa eu ver... Bruxaleza. Licença providória. Por favor, sente-se. Hum, deixa eu ver... Você é o Frajola? Pode vir por aqui, meu amor. Boa sorte. Sei lá, com... Com tudo o que você está passando.